Mába, cumába, cumába de Jesus Mába, cumába, cumába de Jesus Mába, cumába, cumába de Jesus Mába, cumába, cumába, cumába de Jesus Mába, cumába de Jesus Obrigado por assistir Amém. Eu vamos falar que nós temos um lugar para saber como um lugar em um lugar. Amém. Amém. E antes de irmos falar alguma coisa, o que você quer dizer? Qual é? Ouem. Ouah. Ouajiranga. 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 Ouem. Eu vou falar pra você. Amém. Agora vamos falar que nós falamos que nós estamos a fazer pesquisa. Amém. Amém. Que a gente não fazia isso. Porque a gente não fazia isso. A gente não fazia isso. Então... A gente não fazia isso. Não fazia isso. Não fazia isso. Vamos. Isso é isso. Porém! Esse mundo faz muita coisa e tem uma coisa para dizer que é ali. Alguns deles saventam aia, seja com esta sorry. Eles devem se arrumar. Ainda é... Mas o que vai tirar? Você acha que você vai vir? É o que você vai vir? ES CONTACA Volha Volha Com a Eu não sei se você quer dizer a minha mãe, eu não sei se você quer dizer, não sei se você quer dizer, não sei se você quer dizer. E o homem do seu pai, seu pai e seu pai, o pai, e quem quiser fazer isso é um destino. A senhora do seu pai, a senhora do seu pai, o pai, o pai, o pai, o pai. Isso é um veneno. Não é uma coisa que você quer dizer. Mas se faça operar só de um dia. Para aí, para vicar o ensino naquela casa, para vicar o cuidado na uma espécie de nipida, não é fácil. É verdade. Pensei-se no meetjà, é uma mulher que euanto. Você sabe que quando você fala, você vê que quando você fala em casa, você vê que quando você fala, você vê que a mãe fazê-lo com que ne withem a somebody. Será que você vê que é uma espécie de vida mantém num似 de nós. Número 1. Vê o livro que nós aprendemos para os seus fatores. Mas logo não é um avião. Agora eu vou te dar um assalto. Vamos ao meu ensino. Não sei se eu falar, mas você pode me dar um assalto. E esses fatores. Eu não vou te dar um assalto aqui. Mas eu vou te dar um assalto, não vou te dar um topo. Número 1. Número 1. Número 2. E aí o que é, eu sei, 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 eu sei. Se hiver isso aí. Se lhe dançar, mas tá o caso assim. Amém. Amém. Mas o que um tempo tem de ser prazer? Ele disse, como se está nando. Eu tenho que ser prazer, eu não vou falar, mas não vou falar. Se euangeria, eu não trati, vamos falar. Então nós temos que darезado sentido a risa. Amém. Nós no mundo sabe aira, todos os nomes que eu tenho passado, eu te agradeço. May God bless you. Mbela jazajani. Mbela shiba ibo. Amen. Awa danisa. Awa danisa. Aleluia. Change muno. Ziuani muno kutimune entu mtu wabino. Uokalatia entu. Uokalatia entu. Uokalatia entu. Uokalatia entu. Usamali la entu. Umasena entu usamali la mbuzi. Mutu mpofu rata. Ukarambusa watu. I want this channel. Unu tarama hana wajitanteiza. Kungungo. Brother Jesus. Sabatine sasa hodina yove mchanuungo. Ha. Mbalaju zwaa unakala mchichewa. Wadumuvan wabile support wina. Atala mkurajichewa. Jatwuchi. Asila mkula zimene uswa. Amen. So chemene mtiki sobe. Mkutitimungo kala very attentive. Uspetee. More especially. Amém. Amele amapala a Joscunajangye. Inexi Tiruro. I do not know what is behind the curtain. But I know my thing. I am blessing towards the mother. Everyday. Trying to live for that credit, that will take place in sour time. There is something which is coming one of these days A great event Hallelujah Try to live for that great event that will take place some day When I shall see him Face to face And tell the story And save it by grace That's the day I live before Leaving those things behind I want to press on Now that you are on your feet I want you To give all the pressure towards the map What do you do? Clean together Be as stylish as you can be But always with an hour out To reach and defend someone To bring them to And so I want you to give all the pressure to get started I want you to give all the pressure to get started Amém. Aleluia. Amém. B watershed isgale us the people in Jayol and the story, No evil isgale us, Brothers and sisters of joy and we are , We are all. Não é verdade! São isso. E a pessoa vai cair pra lhe de que ele deve levar. Para que ele sejarompido para que ele possa levar. Pode levar a palavra para que ele vença. Aleluia! Nós estamos... Mas, na verdade, neste momento, Chapa que você esteja com o seu filho? A todos nós... Nós temos todo o caso. Ele só está abençado. Não se esqueça de deixar de tirar aí. Vamos! Vamos lá! Vamos! Temos que vocês nos sentem aqui. Aleluia! Vamos! É uma coisa delas! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Aleluia! Amém. 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 Eu vou e até mesmo. Eu matou, aplaudi! Eu vou nascekar-se, nomehameigo, eu estou te buscando. Porreço! Fant fazendo isso. Puta abuilding�ada! Agora vou te ensinar e admirar a��arenhameigo dele. Se encontrar, com integra a todos os nossos dias! Isso é o próprio da região. Tente, preencher! E lembra que isso nunca consumers vão ter escuro. Osuitos vão ter escuro. Eles vão ter escuro. Eles vão ter escuro. Pense em isso, Pedro! Eles vão ter escuro. Eles vão ter escuro. Eles vão ter escuro. Aleluia! Isso? A 약v scorça tem morte? Aleluia! A gente não vê o sessão internas, então como tem a està que acontecem. Vocêонרת os seus pais, você pode fazer aquilo birra, quem gira melhor. Quem envolveu à sua história. Não tem nada, então� Alliedça. Aleluia! Você vai junto com seu plano blanco de novo Não tem desde que pele. Agora, aqui é um grupo de oficores da Igreja. Agora, aqui é um grupo de oficores da Igreja. Um grupo de oficores da Igreja. Agora, aqui é um grupo de oficores da Igreja. Devois. Mandigol. Trasteis. Matarasteis. Santa Escuela. Santa Escuela. Pastor. As a Igreja está em ordem. Vamos ver quem olha Joe. E você? Você! Você. 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 Pastor Se você não quer um pedaço, não é務 um pedaço Aay, aay. Amém. Alva-lávore. Amém. E as pessoas que estão lendo esses policiais e esses pedaços Eu sou um pedaço de pedaço de pedaço de pedaço de pedaço. mas eles estão indo ao lado. Não sei se você pedir. Não sei se você pedir. É mesmo. Essa possibilidade de escolher um pastor, você precisa, um pastor, querido? Long to the people who... Você não quer dizer, mas não é? É mesmo. Sim. Tem uma coisa que você quer dizer. Você não quer dizer, mas não é? É. É mesmo. Livre emanação do livro, se encontrar uma idiota antes da edição de uma tudo. Ou seja, dizemos que que tivesse Coordinatoryan está no Escrito. Você deu concordar sobre uma parada de movie. A� vezes eles virem para uma grande excitedação que todos ascussion combatem a ver uma passadas para uma não apenas uma pausa olhada e saíca estarão합니다. Amém Aum O Amém Aleluia Amém O Amém O Amém O Amém Aquele maso Aquele maso Há o que são? Em um Há o que é a minha vida? Em um Há que eu não sou 위 Não, 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 não. Já está aqui. Os anos atrás, se não me ia pedir o que eu ia dizer, que eu ia dizer sininho. Não, não. Tudo isso e não me importe a minha língua que a gente vai nos ajudar. E a minha língua, a gente vai nos ajudar a fazer. Até a minha ordem, se eu vou me dar um jeito. Estou falando em mimar o que você está fazendo E eu o velho Não entendi Não entendi E eu não entendi Mas eu não entendi Agora você é uma coisa Não interessa Não vem ali Eu te aben routei Aeleluia de novo um mas mas eu me Amém. Seu pai dito é cita de mão Ever flat e isso mal Amém TIONE Eles vão também tomar muita textura. Eles vão se repetir... Para quem? É ils me Pandemie... Eu não sei se agATE Não estou aqui, ele não é sem outros. Eu disse, eu sou o filho que não quer ouvir e não quer ouvir. Não quer ouvir ele. Eu não sou o filho. Eu não quero ouvir ele. Ele disse que ele não quer ouvir. Ele disse que ele lhe disse que ele não quer ouvir ele para ouvir ele. Miradinha que você não vai ouvir. Mas o que você não vai ouvir ele é marido? Tudo bem. Nós vimos nós como você não vai ouvir. Tu me diz que eu não vou ouvir aqui. Eu não sei que você merece o seu. Você tem um homem assim que você ama. Nós não vamos ouvir ele. E nós vamos vir a dizer que eu não vou ouvir ele. Nós vamos ouvir ele. Em vez de ouvir ele, eles vão ouvir ele. Nós vamos ouvir ele. O nome dele! O homem dizia que os carrosam, e que eles não disseram E agora eles se põem. Eles criam amor de Deus. Os carrosam de Deus e dizem que eles saem E digam que eles falam do grande em casa Eles não colocaram Não colocaram a foto, porque eles não falaram Eles não falaram Não falaram assim Não falaram assim Não falaram assim Dizem que eles falaram Então nós precisamos usar os vinteiros Que você poderia fazer um que você poderia Por isso? Por isso? Nós não podemos fazer o que nós vamos falar Mas eu não posso fazer isso Mas o que a gente vai dizer Porque ele não está morando Sua sua engana A gente não perder Quem tem ele foi escolheir Quem é que ele vai ganhar isso Porque ele não vai ganhar isso E eu não me viju-a o menino. Assim é bené, calma, você não tem fita. Você não está de puto? Você já vai embora. Já vai embora. Assim, aliás. Você pode pegar uma burra com fofosa para o pésar. Não! A péssimo fez terrores. Mas minha péssimo é. Ai, hoje eu estou aqui de ver se derrote Jesus dos pratos na vida. E a péssimo, mermão é. E amanhã é bom teressej. Só para o que é, te vi, menere? Como é um conselho é, Zato! Aleluia! Não, não! Não, não é... O que você quis dizer? Não. É isso que você quer dizer. Não é isso? Não é isso? Você quer dizer? É isso aí. Como vinha aqui, você quer dizer que não são as grandes mas o que você quer dizer é que você quer dizer, você quer dizer, Eu sei que eu acredito, eu sei que a pessoa que é a mulher que tem no signo. Eu sei que ele quer falar de figura de我說, então eu acho que o senhor vai fazer um operativo de ABCD. Eu vou ficar aqui empr intelligent. Eu sei que você deve tomar aqui. Eu amei, só que não. Tudo corre, tudo corre. Vocês, pessoas, vocês não são? Vocês sãobe-se com esse operário. Vocês sãobe-se com uma massa, mas aqui você é? É isso, como você diz isso? Pois é, eu vou. Eu sou um alô de vocês. Eu vejo que tudo que se leve em um Terminado. Você é o que você sente. Você é um alô de vocês Eu não sei, mas eu não sei. Eu não sei, mas eu não sei. Eu não sei como um alô de vocês E o que você está em sua rua Toma por você, a gente não está lenta, de ficar aí no meu lugar na casa, olha só... o que eu fiz uma língua, não sei... o que eu hei... você, você não tem o mundo, não... o que você não tem o mundo? Não... a gente tem o mundo que tem o mundo, Amém. Eu quero dizer que perma que eu o osso mesmo não tem. Não! Eu ainda tenho visto que o que elas falam. Eles acolam até para mim saberlos isso. Você verá o que o que você diz tem? Que rar esse dia a marcar essa de vida. É que eu gosto de ver com Deus. Eu não me lembro de ver com Deus. Você me lembra de ver com Deus. Você me lembra de ver com Deus. Eu não consigo ver com Deus. Aleluia! iam lá no meu corpo a�SA está aí a léluia um é isso e me disse não era o objetivo Logo ele era um computador, e mesmo emprego ele era um computador. Era um dispositivo de gosto na esmeralda do que ele falava. Quando vou fazer Jesus, Ele era pra 350 mil reais. Então eu vou dizer que ele tinha um... Muitos menacido em um desco. Quando ele era verdadeira que ele era da terra, ele era pra fazer uma coisa das suas por si. dia 1 ele era errado, dia 2 ele era errado, meu Deus, eu soube que eu quero saber porque você não sabe o que eu quero dizer que eu quero dizer não tem como dizer você está dizendo amigo é cumprida eu quero dizer que Scott mas você não se vê não se vê você sabe que você não está donna não é eu não sei a minha mãe eu não estou Entendem? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que foi que eu disse? O que é isso? Não. Não. Mas você quer dizer que eu não tenho nada, mas eu não tenho nada, eu não tenho nada, mas eu não tenho nada. Você quer dizer que eu estou fazendo a minha vida, mas eu não tenho nada. Mas o que mas não acontecem sobre isso? Mas o que mais o que mais? Então, apenas o que mas o que mais isso acontecem, eu posso dizer isso? Eu posso dizer isso? Você não pode dizer isso? Você está morrendo? Aleluia! Júlia família, Deus me alowar isle... Ele será uma vida melhor! Se você quiser ajudar a medir a medir a medir a medir a medir, E a pessoa, não não é? É, você deve ter o mesmo, milagre a água. Diga para mim! Ah, renuncia. Pessoas, mas sejam равas, colaborações, 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 colaborações carregam ko, imitivistas, colaborações, cálculo, colaborações e o negócio do nome Simpanólico, Nosso primeiro o homem que se lembra e ele dizia, mas que ela não entende o Blair a gente. Ele tem o Blair a gente. Ela é a gente do óbvio para eles. Quando ela dizia, ela dizia que quando ela dizia que ela está fazendo uma lei. Quando ela dizia que ela está fazendo uma lei at zmianada, ela dizia que ela está fazendo uma lei. Que é o que você quer? Você quer que isso seja um sárgento e ele vai pagar a banho? a étant que o senhor choveu ele! Ele não sabe? Não sabe?! Se você quer dizer o que ele vai derrubar ele tem uma distância, então você pode fazer o que você faz com você para um assílimento... você tem que ser efeito! Ele não sabe o que é isso! Ele não sabe como se fosse rar! Oh, ai amor nunca se rasgue! O que eu quero fazer? Seus correm sempre após uma bonha, mas eu não falo o pingo foi o que eu quero fazer. Enquanto para o nosso pai, Ele te paga o الله? Ele é uma bonita vida, Ele se sente após o que o dinheiro está falando, Ele tá nas ruas, Minas almas, após o que eu tenho a dizer que eu quero dizer como eu estou aqui, seいう que eu quero ficar aqui, eu quero dizer que eu quero dizer que eu quero ficar aqui. Que eu quero dizer. Eu o meu Deus. Tudo bem. Tudo bem? Não podemos gerar da vida! Não podemos gerar! Não podemos gerar! Eu não posso fazer isso? Aidade da vida. Aidade da vida. Ela vai sofrer que eu tenho certeza. Não quero dar a vida. Não quer dar a vida. Não está na vida. A gente vai começar a dizer assim, NDE NU MOTE 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 MANDO, MOLVE MOTE 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 MADO, EA DUN NUEVA, MAMELA, NDE NU POSAMON, NDE NU MAGO MARI, NDE NU MOTE 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 MADO, Eles não podem sair de cozinhar com as escolas. Eles não podem acabar com isso. Eles não podem participar de um bingo pessoal. Eles não podem ficar com certeza. Eles não podem fazer o bingo pessoal. Eles não podem ser mais respondentes. Eles não podem ficar em casa. São bichos. Eles não podem ser mais responsáveis. Isso é mais legal mesmo. Eles não podem ficar de boa forma. Amém. 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 Eu estou ouvindo todo o experiência. Isso mesmo. Como esta 상alha, o mundo sabe que não está ficando fora de casa De novo eu passei o jeito de fazer. Você fica fazendo isso eu que estou usando, Se conseguir se divertir, e aprender a pensar, e aprender aistir. Você assiste, e eu passo a ver com isso na minha casa Tudo bem. Aqui eu sei quem está a beira. Sim. É isso aí? Sim. É isso aí? Sim, sim. Sim. Então, você pode fazer a sua casa. Há... Há... Muitas pessoas que não são ? Eles vão apresentar uma diferença que será que era essa? Eles têm um novo espírito, que é o museu. Há dizer em quem não... Nós hoje, nós temos um que é um ADAL. O que? Nós temos que ter minuto. A Igualdade é espiritual. O que é um museu? A igualdade é o museu. E esse importante aqui, ele conseguiuлом. Entretanto, ele estava fazendo muita coisa. Temos que o pastor que fez isso. Mas ele Askava vai ficar a palavra. Porque elas estavam com esse governo. Pastor, você estava esperando. Ele ficou com o trabalho sem ele, e ele estava fazendo a palavra na verdade. A tal forma dele, o pastor que ele tinha errado. O pastor, você está vendo? O pastor, você estava fazendo isso. E aí Não aceita nem sei Aliás, você está passando por exemplo Aleluia! Você é um pé, é um pé que você tem que fazer. Eu não souberto, mas isso foi pior que a gente... eu souberto por isso, mas nós não estamos passando por isso, Aleluia! Eu não souberto por isso, não é? Aleluia! Tchau. Lembrando que o Senhor está fazendo isso! Você está fazendo isso! É muito importante! Estão fazendo isso! Você está fazendo isso! Você sabe que o Senhor está fazendo isso? É muito bom! Eu sei que é tudo isso. É tudo isso! 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 Gusto sinalizar e PayPal. Vai desistirir. تüken a leurs tecnólogos eümümerPR programação por isso. O Senhor está fazendo isso! Apoio! Apoio! Faz e vencer por isso! Há todo que vai cair! Mas o cara é uma forma da pasta, Mãe da Bossawa. E lembra, quando você pega isso que é uma coisa, é uma coisa que é o negócio que تcarnificasse. Mas sempre houve a vida e sempre teve a vida. Ele te abandu e ia te abandu. Vão ser com o seu Billy. Eu tenho tomado o seu mas e a ele, não vou te usar o que eu ia fazer. Nós estamos fazendo para des�os. É isso? Sim. Nós estamos com eles e nós vamos nos guardar. É isso? Sim. Nós vamos você parar. Você é um cara feliz de continuar. Se não resolve, você não conhece vocês, é assim você! Quando eu vou falar algo em si eu falo, se passem na sua cozinha. Quando eu deixo a acertar, ele vai impor e precisar cais no 보�o. Quando eu falo que o povo vai balls no caminho, eu falo. Porque eu estou falando que não vou me falar. Não! 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 Eu acredito Você tem sido entendido Eu acredito Eu acredito Que o senhor presidente Ele está levando Ele está dizendo Ele sabe as ifs it is you know what to do at what it is for a time as you know as you know you know what she has got a very big responsibility to let everything go on well at home areas she needs a job Isso. Isso. Não há nada. Não há nada. Ele está ligando para eles. Ele está ligando pra mim, crianças? Não há nada? Ele está ligando para eles assim. Isso é isso. Ele está ligando para eles. A pessoa precisava tegar a bebê. Não é? A pessoa não aguda não precisa. Aleluia! Aleluia! Você blana a casa e a tua esposa. Vamos nos braços. Não! A paz! Tente a nossa esposa, mas vamos nos braços. Tente a nossa esposa. Ela não fechou! Vamos nos braços. Amém. Outra ordem, que todas as coisas, que seonia no assa, mas não foi para a bairros e vergonha. Como essas coisas, Emmanuel, que eles não cada um mas querem o trabalho o nosso coração? Ninguém parece que o homem espera um bairro que se senti para a terra a bairro que ele ainda tinha uma bairra Eu vou pedir uma carta, um maravilla, Porque a carta não vem? Sim, eu não me sou de eu. Há uma carta ali, ele é tal, ele é tal, pode deixar aqui? Ele é tal, eu não vou dar aquela arma, mas eu não vou dar para o carápolho. Mas você não vai dar a carta? Nessa coisa, quer dizer que eu vou dar coisa agora. Mas eu vou dizer o meu pai tem. Vamos dar uma carta, nós vamos ter uma carta. Você não vai dar uma carta? Muita gente é atua a porque você vem com muita gente. I otiudeta é difícil de cair. Tu fazia perda, mas não? Que a Kn Portugal第一o é convida que você está em Cristo. O que na minha질ashira é foolish donc eu abravi. Senão ele tem que devolver sua душa e pessoas empurra sentido. Vou trazê-la e procurá-la para você! Você pode fazer uma delas para te ouvir ruas , mas você só podeivenessar a que você quer dizer assim! Isso! Você pode deixar de um acelerar e deixá-la e acostar para você! Você pode mostrar o seu poder! Você pode dizer assim que você faz no Egito! Você pode acolher. Você vai vestir uma mão de ser uma bonitaidade de você. Vamos lá. Nós não temos uma pergunta. »Vamos lá. Eu tive um negócio, a gente ensinou R$ 420,000. O povo diz para nós, pois o povo dizia, Sally, nós fazemos um negócio para o Estado, ou naesta empresa, você está fazendo o outro lado aqui, mas o povo também só fazemos R$ 420,000. Portanto, nós dizemos, ou as ele, estamos dizendo, Eu não sei, por que não é isso? Eu não sei o que é isso. Nessa coisa de ser que esse trabalho é o que é o que é o trabalho. Com o trabalho, é o que é que é isso? É o que é isso que eu sou. É isso que eu tenho que ver, eu não sei se que esse trabalho, mas eu não sei se que eu estou aqui. Eu não sei se que o trabalho, eu não sei se que eu estou aqui. Você está aqui. Então, um pouco da vida Ondeimadoidade Ondeimado você pode brincar você tem que irjhr Injury? Atá com gente você pode brincar eu me� wrong a gente não tem歩ko a gente não deve ir Não é isso! Agora, não é o outro! Ai, logo! Se você falar, eunuo que na ねça de ninguém, um aí um dia de siuíl, no entanto pessoa, ele vai atrás dele! Que você não tem! Para que você possa pensar no Brasil do mundo. Assim eu não me falo, Você não acha nada? Você acha que tem o trem, o trem, pô. O trem, o trem. Lebre-se enbre, o trem. Vámonos! A primeira coisa que eu amo. Eu acho que está aqui com estou funcionando. Eu não estou funcionando. Você não sabe. Você não aceitação do que certamente se faz com isso. Se você não tem que pagar, eu não me importe! É meu, eu não sei porque não há muito dinheiro. E você não faz isso. Você está dizendo que você está indo a sua cabeça. Vamos para a sua cabeça. Eu estou falando pra você ter 70 anos. Você vai se virou wow. Você vai para que eu vim nuha casa minha casa. Eu não vou passar por lá. Vou me assinar para você que eu vou passar. Você está dizendo que você não quer ficar comывada e me alacrame. A size Exalti capítulo 23 Exalti capítulo 23 Exalti capítulo 23 Behold, I send an angel before thee To keep thee in the world To bring thee to the place which I have prepared Beware of him, obey his voice, provoque him not, for he will not impar the watchers, for my air is in him. If he thou will indeed obey his voice, and do all that I speak, then I will be a lady unto thy enemies, and then universally unto thy reversibility, for my angel shall bow before thee, and bring thee unto the amorites, the city tribes, peasants, каналites, Eles são iguanas e de escuta a Sagrado. May the Lord bless the Lord e dê-lindos, e eu vou nascer hoje. Porque eles são caravans. Há ele me dê! Totólde... 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 Mas isso é o que vocês começam com. Esta é a minha, sou eu. Estamos fazendo isso. Eu consigo fazer isso. Eles estão fazendo isso. Agora aqui está a elas, porque eles estão acontecendo isso. Eles estão fazendo isso. Quando vocês estão fazendo isso, eles são bem-v Baldur, eles estão fazendo isso. Como ele estava no chômageiro, eles estão no chão de tempo. Quando eles estão no chão, eles estão fazendo isso. Ele começou 300 milอ e aí 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8 e aí e aí Você sabe que você está fazendo o seu amor? Você sabe que eu estou ouvindo isso. Se eu não ouvir o seu amor, você tem que me sentir. Se você faz isso, também tirando a sua vida. Se você não puder ouvir seu amor, você não pode me sentir? Se você não achar o seu amor, eu não falar o seu amor. Eu não adoro? A gente vai aqui. Cabeça de tudo mais ela dura. Quando você vai, você vai ver. Já atende a minha vida. Não esiste para você. Eu estou com Deus. Eu não estou à minha vida. Você não pode tê-la. Você não pode se sentir. Vamos lá para o dinheiro. Você não tem o dinheiro? A razão. A razão, os jovens vão me perder. Não se pareça, eu não vou te ajudar. Outra coisa que eu tenho. Entreti? Eu não perdiço a fazer a gente. Entreti? Você está dizendo que você pode fazer isso. Você está dizendo que você vai me derrubar. Se você vai me derrubar. Você vai me derrubar. Eu estou com você. Eu estou com você. Virpeu o Peace Devemos um Amém. Você pode colocar um barra de Mzila. O que aliás não cada um, não deixe a Mzila a nossa família, não deixe aこれ. Não hai barra de Mzila para colocar que temos um barra de Mzila. Quem queriza este barra de Mzila para colocar este barra de Mzila e irá comprá-la. Não estou bem. Você não precisa de um pedaço. A pessoa que está nesse casco, ela não tem que fazer isso. Você vai se redorando. Não se enche o que vem! Mais de uma alambda com que ela não está. Já, você não tem que me matar. Pai quando você quer ser o Senhor, você quer queira e queira a calça. E os BC ela está a calçar a calça e, por isso que você quer. If iam Jesus, eu não vou guardar. Por isso que você quer queira a calça e para você, isso vai para a calça e já... Você quer que tenha calça e lê um homem. Eu estou a calça e ela vai embora. Que você quer que tenha calça. Você quer que você tenha calça. Você quer que você tenha que calça. e não vai dar uma olhada não tem nada de ver não vai dar uma olhada e não podia saber como é virar o chá muito mais não vai dar um pouco de que amadinho não vai dar uma olhada não vai dar uma olhada se você não pede você vai ter um sábio não vai dar um sábio não vai dar um sábio a gente já imagina o que? enfim to o outro a gente vai chances de que realmente este estetém e é bem-vindo que se失esse a gente eroma A gente não tem que fazer o que eles não tem. Hoje ele não tem que fazer o que eles não tem. Agora... Então... Já não tem que fazer o que eles não têm. Você não tem que fazer o que eles não têm de fazer. Em Nambas, Jesus Cristo. Talvez não tem que fazer. Mas é uma coisa ruim, mas não tem que fazer. Mas não tem que fazer. Porque os belifiantes são os sonheiros. Agora, eles não têm que fazer isso. Os filhos estão crescendo. Todas as pessoas que foram crescendo. Quando eles não têm de fazer isso... Você não está em contra. Você não está em contra. Você está em contra. A direção do que Jesus comece lá no coração. Ele espera ficar lá no hospital. Não, 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 não. Jesus disse, atira você, Aleluia! Aleluia! Até porque o nosso céus pode salver. Não importa, insulta há steps. Tanto que tem 사 para balbir. Terus, enthusiasm, Ele me diz que eu ia ficar aqui, eu ia ficar aí, eu ia ficar aí... Porque eu digo que eu não ia ficar aqui, eu ia ficar aqui... Aleluia! Aleluia! Eu digo que Jesus é Deus! Basta o Senhor! Mas o Senhor está em uma falha, como eu não sei o que é... O Senhor está em um grande! Porque o Senhor está em um grande! Aqui eu não sei... Para mim o Senhor está em um grande! Se nós somos vocês, porque eu não sei o Senhor! Esta é a palavra de Deus! vou lá, vamos lá! Não se escalar que eu não vou lá, não vou lá. Não vou lá, não vou lá. Eu não quis se escalar que eu não vou lá, porque não vou lá. Vai lá. Vamos lá! O que é isso? Bomma-se de J.C.S. Bomma-se de J.C.S. O que é bomcá? Bomma-se de J.C.S. é só para o fim! Bomma-se de J.C.S. ... Ele sabe o que fazer especificamente. Ele sabe o que fazer. 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 Ele sabe. Ele sabe o que fazer. Ele sabe o que fazer. Ele sabe o que fazer. o que fazer. Ele sabe o que fazer. o que fazer. Ele sabe o que fazer. 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 Eu não tenho que ir embora, mas eu não tenho que ir embora. Isso de Deus é meu trabalho. Isso é meu negócio. Ele tá me abençando. Mas isso é meu trabalho. Ele não está ganhando. Eu quero te dar uma vez. Ele não pode falar. Ele não pode falar. Ele não pode falar. Você pode falar muito sobre ele. Você pode falar que a gente não vai falar. Você não pode falar que a gente não vai falar. Você pode falar que a gente não vai falar. Não, 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 não. Eu tenho que viver a vida, não tem que ser cuidadoso, négnei? Você quer que euhar. Eu é não sei que sim, não tem que fazer isso. Eu não sei. Eu falo, ele não tem que falar como ele. Ele não sabe como ele. Sim. Você sabe que ele não vai me dizer que ela não vai me dizer. Você deveria chamar para a cuenta? Quali quali, cara. Você deve ser que fosse uma mesma coisa. Quali quali? Quali quali as a conhecimento aqui? Você não é muito que tu é um bokehão Você não é importante Por que você não tem que aquele país e aquele país Isso é um bokehão Então vamos lá . Você tem que comprar um bokehão Você tem que comprar o bokehão Você tem que comprar o bokehão Você tem que comprar Você é um be jego que ele não vai Amém Você é um ego Se você é um cristian uma coisa língua chamo de cal slap Canto não é que não precisa mexer nessa boda, lembre-se! Se não você não precisa mexer... Não precisa mexer pra mexer! Agora você precisa mexer! Aleluia! Se você quiser... têm uma boa sombra com as pessoas que estão entendendo! O que é que se você já achou? Se você já achou, você já achou, o que acontece se você achou? Isso é mais legal! Você sabe um bom bom do que ele sabe que ele não tem quem é! Jesus diz que não ia ser sem acontecer. Lígadame, meu Deus dizia. Ele dizia que você esteja com alguma coisa. Vamos. Ele vai virar um mensagem para mostrar que você está batendo. Se você tiver um desenho, se torna para o seu filho. Não pode acontecer de mim mesmo que você está vindo. Aleluia! É isso aí, é isso aí, é isso aí. Nós temos o amor de Deus. Nós sabemos que o amor está solucionado. Nós temos o amor de Deus. Nós temos o amor de Deus. Nós temos o amor de Deus. Amém. É o amor de Deus. Nós temos o amor de Deus. Amém. Ele chega uma pessoa para a valores, a gente tem a ser em casa. Eu não sei o que é a mulher de Deus. O amor de Deus é o amor de Deus. Eu não sei o que é o amor de Deus. O que é isso? Aleluia! Mas Deus não queriam eles para sermos Os preços Os preços Os pastores Compromissando os outros Ele queriam eles Ele queriam eles Eles estão completamente no preços Ele queriam eles Eles estão no mundo Aleluia! Deus O Senhor é o que Deus abençoe a sua vida para que o Senhor seja, e que o Senhor seja, o Senhor seja, para que o Senhor seja, e que Deus abençoe a sua vida. Oh, Senhor! E não tem compromisso, se ele não é importante ser um filho ou um homem, se ele não é muito importante, se ele não é muito importante, Olha isso. Você conhece o meu irmão? Meu irmão. Eu falei Huda de Magida, eu cheguei aqui pra pagar uma busa. Tem que chegar aqui pra comer, pra ir pra gente só. Então você vai trabalhar com uma forma de Máson Bande. Não hairum essa aqui. Como você consegue fazer aquela bambassa aqui? Não veio mais esperança? À nós que o que a gente fugiu getor, você 그러a essa coisa. Aleluia! A mãe disse, o que a gente pensa nisso? Ele disse que a gente quer fazer. Ele disse que a gente quer fazer a gente quer fazer. Ele disse que na segunda pessoa saiba dizer, que Deus me preenche, e ele é o que meus conselhos para nossa pésar! Isso! Você não fez isso, porque hoje eu não sei fazer isso, porque ele não fez isso. Ele não fez isso mesmo! Você não fez isso, porque você fez isso! Isso! Você não fez isso aqui, porque você não fez isso! Me chamou de favor! Mas vamos para isso. Mas você não sabe o que você quer fazer, porque não pode ser um pouco mais. Mas eu não vou fazer nada. Mas você não sabe o que eu tenho, mas eu vou fazer nada. Você não sabe o que eu tenho aqui. Se você não me lembra. Você não sabe o que eu tenho aqui. Agora eu vou dizer o que eu estou falando. Você recebeu isso? Você não precisa ir embora de uma vez pequena! Você não varsa se sente bem? Eu vou te dizer nada de você mesmo. Isso daí. Será que eu não fiz nada? Gostei! Depois das duas vezes! Você não vai ter uma pessoa de cabeça ou de uma pessoa que tem uma pessoa que não vai, não vai ter afiliado. Daí! Amém! nós cuisições, tem nem agar, elas estão dizendo que eles não acharem do prêmio. Aleluia! Aleluia! Thinking do que mudar a palavra! Isso é só que eles tenham luces! O que aqueles que disseram? Ele e promete compromisso! O que aqueles que não passam? Licença cheese na improbidade! Mas isso está tudo na gente! Não deixa eu ver que você vos assustantes de você! Vocês estão até o mundo! Seus amigos estavam na volta, já não deixavam. Nós vamos para fazer isso. Nós vamos fazer isso aí. Você vai fazer isso aí. É isso aí. E aí, você está fazendo a gente que vai te ver, que vai te ver com o cara de ação. Você vai fazer isso aí, por exemplo! como ela veio ficar na espécie de casa mesmo que ela estava fazendo isso mas isso significa que ela estava fazendo isso porque o amor ainda está com dor que ela está com dor porque ela estava fazendo isso com que nada, ela está building com que o amor está fazendo isso bem agora. você quer fazer isso quando lhe investiu, ela vai mudar e se estivesse fazendo isso com que o amor está fazendo isso com que o amor está acontecendo Porque você diz que o Jesus fez, como ele disse que o Jesus fez pela mulher, e o Jesus fez. Como ele disse que o Jesus fez, e você fez pela mulher, a mulher, que você fez. Leva de pintura da enabama! Abre todo mundo! Ele é mesmo para participar, você que vai começar a limpar. Cuma limpar a体oma sacá! Aleluia! Vamos sempre! Vamos aqui com um chén. Vamos lá em cima, vamos lá em cima. Vamos lá em cima! Vamos lá em cima! Eu vou limpar a estrutura. Eu não te formo só de ficar batando. Aleluia! Aleluia! Caramba! Muita palavra a gente vai falar que a pessoa não tem o que aconteceu, que soa a gente está falando, manda uma palavra para a igreja e do que a gente manda a igreja. Amém. Amém. Aleluia! Amém. Amém. A gente está fazendo isso aqui na igreja. Eu tenho encontrado o meu brother. Amém. Ele está fazendo o primeiro evento. Amém. Amém. Que a gente faz com a igreja. Eu faço isso aqui na igreja. Aleluia! 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 We all the real Christians. Amém! Amém! If we believe that we should not come up, then any member should never touch a dick of cubs. If we don't believe in drinking, we would take our hopes completely from drinking. If we believe that we will be in the Uma, we would take our hopes completely from drinking. o Senhor. O Senhor que seja ativado. A palavra de Deus, seu filho, senão tem que entender a vida. É o Senhor. Amém. 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 Você não vai deixar aqui. o nome do filho não estava em Brana Motavrata o Senhor não estava em Brana Motavrata eu estava a prega com Jesus nós estava a pregação e não erailde não era Eisenachianicu não era mas o que era? e quando era que era em Brana Motavrata não era uma mulher Se você não pode me ajudar mais porque você não consegue mais. Não vou me ajudar a se ajudar. Não vou me ajudar a estar esperando. Não vou dar direito. Eu não vou dar direito. Pelo menos que você não vai ver que você não vai dar direito. Não vou deixar isso. Mas aqui é o que o senhor fez. Criar, mas aqui é o que ele fez. Ele levou essa soma. O meu filho, o senhor, você chega. Assim, o senhor, você chega e chega depois. Ele levou, o senhor, o senhor, eu. Ele levou e subiu, você vem a minha casa. Aqui é o senhor, você dá para mim. Não vai se encontrar. E aí E aí Aleluia, aleluia! Hallelujah! Eu estou falando da experiência. E aí Você diz que está tôpendo e치, sente-se. Porque você pega suas mãos e pica para bebê. Ela é porque você vê que não vai ser tão bom, porque as mãos estão dizendo que você vê que é sua mão. Eu não entendo que não pode rebutar as mãos. Eu te amo. Você vê que ela acolha, ela pode sair e adivisa. Você vai estar em seguida sem ela. ela não sabe o que ela quer fazer eu não sei o que ela quer zanjade o seu Eu amei não você sabe o que ela quer fazer eu não sei que ela quer fazer ela não tem um monte de fonte é grande é uma mulher eu não sei Amém? Se torna o meu Deus. Aleluia! É isso aí. É isso aí. É isso aí. Se inscrever no meu canal, é o que você responder, a gente se vê a única coisa. É isso aí. Eu não sei se você gostar, mas eu vou te dar uma coisa assim, mas eu estou fazendo uma coisa assim, É isso aí. É isso aí. É isso aí, né? Então eu falo카 o homem chamado de fagre, ele disse que ele disse a Deus mais não era possível. O que é para você, gerenciar quando o seu homem só por fazer isso? Quem foi? Quando o Senhor disse que o Senhor recebeu que Deus te abençaria, Deus nos progressiste e convolvente. Ele disse que o Senhor disse que ele estava ao nosso filho de Deus, Deus te abençaria, Deus te abençaria, Deus te abençaria, Jesus te abençaria, Deus te abençaria, É só queStra. Então eu vou me lhe dar uma base com o hotel. E aí o Otom? E aí o Otom? Ei o Atom? E aí a Otom? O de Inc. é o Goodiel Um dia goes alongar e aí vai a fazer É o difícil, João! Que o senhor dinheiro vai mostrar sem 15 noces cotistas Um dia vai lá na mão Aleluia É isso aí, é isso aí. Por isso é preciso tomar água completamente com o rinco Se nós não entendemos que não podemos nos convocar Você não vai ter umaaire que você já se expressa No lugar de nada, não é uma pessoa que nunca exige E Deus nos dê um completo Aleluia! Ele vai fazer isso se não pudermos se não pudermos, 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 então Deus vai viver em nós. Cristo, o Espírito da Glória. Aleluia! Oh, meu, eu estou rindo, eu estou rindo, eu estou rindo, te farei o meu bairro, o que você esta na cor, eu que não pudermos, se não pudermos, eu estou rindo. Nunca lembra a glória a glória a glória a glória a glória. Aqui é outra coisa. Lembra? Aleluia! Don't take him down. Raise him up. Hallelujah. If a member makes a mistake, we should try to help him. We should not be backbiting on him. O que você está fazendo isso? Se eu fiz o sol, eu fiz o sol, eu fiz de uma vez em um copo com um copo, onde você está? Onde você está fazendo isso? Onde você está fazendo isso? então o que relaxa a gente imagine o que era gente a gente não viajar a gente não vai morter morrer nub aconteceu morrer 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 this is a paradise amen we are humans we are morto Nós estamos acabando de conversar com o Espírito Santo. Alguém pode fazer algo, talvez a igreja pode fazer. Não é o momento de ir e começar a precisar. Sim, 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 sim. A homens tem que ele achar que estão por um medo de fazer o os profeta. Eu deixei, e eu penso, é que posso te dizer o que eu estou falando. Ele esqueça de me ajudar e acreditar em você! Ele diz que você está fazendo com quem está dizendo esame que está aqui. Mas eu não sei se parece que está aqui. Eu acho que não sei o que está aqui. Esame não sei, é o que está aqui. Você colocou isso e não vai passar o Senhor. Mas que Deus disse, quando se machucou a uma forma de homem, A gente não vai entrar no meu filho na vida. Não vai entrar no Senhor. Você colocou na Calteeta, até a minha cabeça, não vai entrar no mundo, mas porque a minha cabeça apenas se dá para mulheres. A gente escolheu o que te entender, se criar uma boca na tela todo o que tudo tem aqui, cioho abalha e abalha abalha e abalha abalha e abalha progresso abalha abalha o jogo abalha E aí Então Ele 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 Então, você sabe disso? Olha aqui! Aleluia! Não! Vamos lá! Agora vamos lá. Assim, você vem. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu posso lhe Bachelor! Eu posso lhe dar a sintonia, quando eu estou lá? Eu estou lhe falando! Eu estou lhe fazendo, mas as pessoas nãoahanam. Você não pode lhe dar? Não dê ele. Ela pode acelerar. Mas deve acelerar! Get together. Have a hand with one another. That's what the scripture says. When we make a mistake, let's go before God. Before we can go before God, we're going to go before the person we hurt. That's how we can do things. That's the way we can do things. That's right. But we can see my brother and brother through his own experience. We can't do anything. We can't do anything. We can't do anything. We can't do anything. Amen. Amen. We don't want to be halfway. Change people. We want to be a real church. Or else, no change. We want to be real Christians. Or not Christians. We want total deliverance from our hearts. from our sins. From our evil thinking. You know people, they don't have evil thinking. about oil and we were walking home. motherfuckers Others say many times. They don't andpan happen. So can't control people is alive. These people ask them to taste the thing. They don't understand They don't do anything. My bad habits. Why do they not? All that is me. There are some people now. They tend to love them. Those are the neighbors and their neighbors. They don't join us. They're not offering to reach them. O que é isso? Quando você for o papo, ela vai confiar. Tem um buraco! É isso que você não pode dizer em sua vida! Você que vai me dizer em sua vida, você vai me dizer em seu corpo. Você deve dizer que não é um buraco de cabeça. Você não pode comer um buraco de cabeça. Você não pode falar de uma buraco? Você não pode falar de uma buraco? Não é uma buraco. do que? lhe que lhe disse é o líder que ele gente via ela com ela ela com a ver uma coisa que nós podemos ver elas seõem o Flamengo ela com a ver ela com a ver a ver a ver o que? né? é? só me ouvir ela O que? Eu? Ele特ê você quer é? é? isso é o que? é? 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 Então ninguém första é a ver que Slim Imam, tarde chegouute a um ratito Nós deveríamos ser muito analfioso menos Nós temos de ser tão numerator de nosso benefício Nós vamos tentar ser nulhado isso é a Zugия para ver o que a gente não vai ficar o que eles lhes viram E por isso, antes de tudo isso, vamos fazer sucesso grande… A gente já viu muito grande… E a gente não sabe almoçar que isso é rar de mim… E tem que ser思ado assim, se ela 아니야, ela não morra e não morra. Como é que a gente morra? Não, não, não. Ele não é? A gente não morra, homem morra de gama, não é difícil entrar lá, E os sonhos que é aí que a gente morra, Mas todos os acordos são bem a minha casa, E o meu filho nunca morra, Quando eles ficam lá, eles ficam na casa. Quem tem lá um filho? Quem tem, representa por mim eles ficam lágrimas e ficam lágrimas, porque tem, esses casalos מאos anos atrás nos nossos filhos. A vida, ele não era um filho de Deus. Quando ele, quando ele era um filho, ele era o que tinha no coração a mão. Eleva que eraодно porque não era um filho da sua mãe. Ele não era fazer isso mesmo. Isso é simples. Era fácil. Isso é simples. Não é só você. É isso que eu gostaria disso. Deixa eu gostar. É um dia sem você! É simples. esse amor é claro que há muitos anos que a gente tem uma coisa de escravo como uma mulher que estávendo como ela nunca terá um caso eu jogo das duas coisas você fez isso? eu sei que nessa situação eu vamos fazer isso então eu estou dizendo assim eu já tenho que fazer isso eu já tenho que fazer isso vamos lá você já tinha que fazer isso eu não tenho que fazer isso eu 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 tenho que fazer isso Amém. Se você não entender que é que é o Senhor, que você tem que aprender e ter que aprender e ter que aprender e ter que aprender de aprender Porque é que é o Senhor, porque é como um inferiço e prevenir a você, que é o Senhor, Jesus, é o profano de Deus Ele não está avesso Se você não me derrubar, porque é isso? Porque se você não derrubar a eles, nós realmente morię E não pode whisar, dizer que e aí, você diz dizendo que chega-feira, que chega a dirige-la com ele de cuivre e dizer que ela não está comérida. Então você diz que não!!! É o que é isso é bom! Eles enviam o salão, eles enviam a uns coméridos, eles lançaram o que é importante! Nenhum, eu algumas pessoas derrubar nisso. Você fica ali. Você vem ali? Eu vou dizer que ele vem aqui. Ele vai para o que ele estava na vida. Essa é a a ataque! Segunda isso que ele via, não vai perder, eu tenho eu que dar um risco. que roubamos para todo mundo que roubamos para todo mundo dizemos que roubamos para todo mundo que roubamos para todo mundo ou que a gente Canadian dizemos que a gente pode fazer isso que o mundo é nascido e o mundo é nascido dizemos que sim não é o que é? não é o vergonha não é possível e não é possível e não vai saber onde você sabe do que você quer dá para você você não quer dizer bem porque você quer dizer você quer dizer não quer dizer você quer dizer você quer dizer eu não vou dizer você já vivendo Eu não estou falando sobre a denominação, mas estou falando dentro de nós. Eu não estou falando sobre a denominação, mas estou falando sobre a denominação. Eu não estou falando sobre a denominação, mas estou falando sobre a denominação. Eu não estou falando sobre a denominação, mas estou falando sobre a denominação, mas estou falando sobre a denominação. Eu não estou falando sobre a denominação, mas estou falando sobre a denominação. Eu não estou falando sobre a denominação, mas estou falando sobre a denominação. Eu não estou falando sobre a denominação, mas estou falando sobre a denominação. Eu não estou falando sobre a denominação. Eu não estou falando sobre a denominação. Eu estou falando sobre a denominação. Eu não estou falando sobre a denominação e nem muito bom. Não estou falando sobre a denominação. Mas eu ganho, não vou dizer que seria o pessoal. Você não faz isso? Eu não tenho dinheiro ainda. Porque eu não faço isso mesmo. Porque eu não fazemos isso. Eu não faço isso, não fazemos isso. Ele diz que ela quer dizer que essa pessoa role no meu filho está bem. Eu fiz isso. Ele está em nomear o pai Eu sou o pai do quê? Amém. Tá dizendo que ele não esquece ele. O pessoal tem que dizer que você conhece o pai. Amém. . . . . . . Eu não sei se você não acredita. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Aleluia! Ok. Sorry, sorry. I'm just trying to wind up. Amém. I'm just trying to wind up. ... ... ... Aleluia! ... ... ... ... ... ... ... Jesus disse que o Senhor está se comprometendo. Ele quer dizer que o Senhor está se comprometendo. Ele quer dizer que o Senhor está se comprometendo. Se nós vamos com tudoisticamente. Você lembra o que o Senhor diz a nós? Go and leave the whoops of the capo behind. We will take everything. That is the way the church wants to be. We will take the whole Russians. We will take the whole thing. Vamos lá, vamos lá. A gente tem que ter que ir em mim. A gente tem que ter que ir em mim. A gente tem que ir em mim. Aleluia. Eu não vou te agradecer. Eu não vou te agradecer. Eu não vou te agradecer. Obrigado. A gente tem que ir em mim. Eu não vou te agradecer. Amém. 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 Muito obrigado. Amém. Obrigado. Amém. 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 M ensinambou Não, 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 não. Amém. 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 Aí que c Ajayou, agora você deve fazer isso. Chamando qualquer lugar, Srta. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 e excederá a sua origem, eu que o nosso seja fazer, o que estão fazendo, e tem que fazer o que assista, mas a gente não está entendendo. Isso vai ser verdadeiro. Como eu como, eu recebi o que eu estou fazendo. Eu te estou fazendo um índere, Cuidado! Amém. C'est que vous manteniez une forte forte. Vous êtes en train de t'avoir des choses, mais vous n'avez pas vu ? L'èvreté que vous ne connaissez pas ? Sur le bain, surmerdant l'espoir. Si vous n'avez pas vu le bain ? Oui, je ne le charge plus. Mais je n'ai pas vu le bain un peu. Euh... Alors, ma partage, mon salut, je vous ai mis en train de faire blusion. Parce que le hangi, mon amour, vous nous laissez pérer des DMs, Obrigado.